É rapaziada, bora pra mais um dia de carro vlog, também não trampar, men Tá começando a chover aqui, mano Começando a chover, cara Bora pra mais um carro vlog, rapaziada E dessa vez aí a gente tá indo trampar, então não vou fazer vlogzinho de começo, demorou? Bora pra mais um dia de trampo, mais um dia de guerra Vou ligar aqui, ó Vou ligar aqui o farol, né, mano Vou colocar minhas coisas aqui atrás E é isso aí, rapaziada, vamos curtindo o carro vlog Vamos deixando o like, vamos se inscrevendo no canal, ativando o sininho Bora pro vídeo, velho Vou colocar o cinto aqui É rapaziada, bora começar pra mais um vídeo aí Tá chovendo aqui na minha city, mano Começou a chover E rapaziada, hoje eu vou estar falando pra vocês aí sobre o seguro, mano Eu coloquei seguro no meu Polo Sedan Vou estar falando tudo pra vocês aí sobre seguro, se compensa ou não A gente tá indo trampar, tá indo na correria mesmo Correria do dia a dia Chuvinha brava começou aqui, mano Chuvinha da hora, cara Aquela chuvinha de frio Começou de frio, né, rapaziada Bora pra mais um vídeo aí na área Já peço pra vocês aí na entrada do vídeo Vamos se inscrevendo no canal, vamos ativando o sininho Compartilha pra geral Que ultimamente a gente tá postando vídeo aí direto Estamos batalhando pra gravar Pra quem não sabe, eu trapo em mercado Já vai fazer três anos e pouco E a gente aí tá sempre na correria Trampando no mercado A hora que chega em casa nas madrugadas editando vídeo Trampa de tarde Chega em casa na madrugada edita vídeo Todo dia essa aqui é minha rotina Mas, tudo bem, cara Os vídeos tá valendo a pena aí Vocês tão fortalecendo pra caramba Só tenho a agradecer a todos aí Que tão sempre fortalecendo Sempre apoiando a gente aí na caminhada E rapaziada, eu vou falar pra vocês Se eu tenho seguro no polo ou não Acho que muitos tem dúvida aí Eu vejo muitos comentários no canal aí Perguntando sobre a questão de seguro Se eu tenho ou não Então vou tá falando tudo pra vocês aí Pra falar a verdade pra vocês, cara Eu não coloquei seguro ainda no polo, cara Por que eu não coloquei seguro ainda no polo? Rapaziada, porque, mano O seguro ainda eu não fui atrás Não vi como que funciona Tá tudo fechado E agora que tá tudo fechado, né, mano Então não dá pra ir atrás dessa parte de seguro Essas coisas Só que Só que o que que acontece, rapaziada O seguro do polo Compensa, cara Compensa colocar seguro no polo? Compensa sim, cara Mas Por enquanto ainda não fui ver ainda como funciona Se eu fosse colocar o seguro no polo Eu ia colocar o seguro de De batida e de roubo Eu não sei quanto que fica, né Não sei qual que é O valor disso, né Porque eu acho que tem uma taxa Pra gente mais velha Uma taxa pra gente mais nova Uma taxa pra Pra gente com a idade mais avançada Então eu não sei ainda essas taxas Mas Eu vou atrás ainda E, rapaziada, se vocês souberem Se alguém tiver polo aí Tiver um carro desses aí E tem o seguro Deixa nos comentários pra eu ver, cara Quanto que você paga no seguro Se você tem alguma ideia de quanto fica Num polo 2008 1.6 Vocês deixem aí nos comentários Que eu vou ver Porque eu não sei ainda mesmo Quanto que tá Eu não sei a base de seguro Qual que é o valor Como que funciona Eu só sei que tem que atingir o valor Durante o ano Isso eu sei, mas Agora na base do seguro mesmo Assim pra Pra colocar Eu não sei como funciona não, cara Então pra muitos que tem dúvida aí Sobre se eu tenho seguro no polo Eu não tenho Tô andando com o polo aí Naquela tensão monstra Olhando tudo Pra não bater Pra não Pra não riscar Mano Cuidando do carro Como se fosse um filho, tá ligado? Porque isso aqui Foi dinheiro, cara É um sonho aqui Que demorou pra chegar E você acha que eu vou deixar De cuidar do carro, mano O carro é excelente O carro top pra caramba O carro que me fortalece No dia a dia dos trampos Tals Então tem que cuidar Olha o radarzinho E eu curto dirigir a chuva Hein, rapaziada Não sei vocês Mas eu curto bastante Eu acho muito top A chuvinha é daorinha aqui Na minha cidade, velho Curto dias assim É bom que lava a parte Da rosa do carro A parte de baixo ali Já lava tudo Mas é, rapaziada Questão do pneu, cara Tem que colocar um pneu Logo, logo No polo Não vai demorar muito A gente vai ter que trocar, cara Porque o pneu Já tá nas últimas Olha aí Ronda seita Que chave, mano Isso é louco Esse carro é top demais, hein, cara Será que um dia a gente chega Nenhum? Se Deus quiser, cara Bora trampar mais um dia Mais um dia de luta, cara Não pode parar nunca Tem que correr atrás dos sonhos Independente de onde a gente veio, né Você fecha os vidros do polo, cara Você não escuta muita coisa Não escuta nada Silêncio E tempo de chuva Você tem que tomar cuidado, cara Porque, mano Os caras só fazem cagada no trânsito Dirigir com calma Tranquilo Sem pressa Aí, ó Tem que ver o cara podar pra cá, mano Tomara que não, né Eu tô com o pneu do polo Um pouco careca, mano Então eu tô com medo pra caramba De andar com ele assim, mano Dia de chuva Esses bagulhos Porque escorrega pra caramba, né Então eu tenho que ficar meio ligeiro, cara Falar a verdade pra vocês Fica ligeirão Mas no caso é um acidente, mano Será que ele vai virar pra cá, mano? Tá dando seta? Não tá dando nada? Vai que vira, né, mano Tá ligeiro, cara Os caras vão de lá Vira pra cá, mano Passa na frente Perigoso, cara Acidente Mas é isso aí, rapaziada Bora pra mais um vídeo Espero que vocês estejam curtindo Todos os vídeos que estão entrando no canal aí Fortalecendo pra caramba Eu tenho que fazer Trocar os dois pneus da frente Fazer alinhamento Cambagem É... Balanceamento Alinhamento Não sei se eu vou ter que mexer nas cambagens, cara Não sei Cara, eu fui ver A roda do polo tá faltando um parafuso, cara Não sei o que aconteceu com esse parafuso Não sei se eu fui trocar a roda A época que eu fui pintar E deixei meio frouxo E saiu, cara Fui ver esses dias, mano Tá sem o parafuso, cara Vou ter que comprar também o parafuso Também tô pensando em montar um PCzinho aí Mais forte aí Pra... Pra tá fazendo os vídeos Pra renderizar vídeo Pra... Pra jogo também Que eu curto jogar um game pra caramba também Então eu acho que eu tenho que comprar aí um PCzinho da hora Pra fazer esse score aí Se alguém tiver uma peça aí sobrando aí E quiser... Quiser doar Tô aceitando, cara Inclusive placa de vídeo, cara Placa de vídeo eu tô precisando urgentemente Vou ver aí se eu ajudo com dinheiro pra tá comprando, cara Mas agora não vai dar não, mano Vou ter que trocar o pneu, cara Mas é isso aí, rapaziada Vamos que vamos Espero que vocês tenham curtido os vídeos Vamos deixando muito like Se inscreva no canal Ativa o sininho Compartilha E é nóis, mano E é nóis E é nóis